Tom, número 2, Duke of Midnight, vai chegando. Alenora, número 4, vai se colocando Alenora. Aproximação do George Street, número 5. Emperor Sony, está próximo do starting gate, o Emperor Sony, lá por fora, I love you, I hate me. Voltando a colocação do Helena, número 7. É o sexto par, início do Super Batting, é o prêmio Ginger. É o primeiro box, tirando da serra. Vamos à partida, agora o tirando da serra foi na porta do box. Tudo pronto? De novo, quase que eu fui junto. Atenção! Foi dada a partida para o sexto par do programa, e lá por fora, Desabier. Vai tomando a primeira colocação, vai sacando o I2 de vantagem. I love you, I hate me. Lá por fora, tomou a segunda colocação. Em terceiro, pela linha 1, tirando da serra. Em quarto, vai atuando o Emperor Sony. Na quinta colocação, vai melhorando o número 7, titular, Fitzone. Entram pela grande curva ponteia, Desabier. Pela linha 1, I love you, I hate me. Força por dentro, tenta a primeira colocação. O Emperor Sony aparece em terceiro. Tirando da serra, em quarto. Em quinto, lá por fora, ganhando o terreno, vem o Heleno. E o I love you, I hate me, surpreendentemente, está na ponta. Mantém cabeça e pescoço lá por fora, sempre por fora. A competidora, Desabier, em segundo. Em terceiro, o Emperor Sony. Tirando da serra, vai lutando com o Heleno. Pela quarta colocação, contorna a curva de chegada. Entram pela reta final, I love you, I hate me. Ponteia, livro 2, corpo de vantagem, Desabier. Por fora, em segundo. Ca por fora, Impero Sony em terceiro. Lá por dentro, vai ganhando o terreno, Fitzone. Na luta pela quarta, Ponteia. I love you, I hate me. Desabier tenta descontar na luta pelo primeiro posto. I love you, I hate me. Ponteia, 2 e 3. Desabier, Ca por fora, vai ganhando o terreno. Heleno, na luta pela segunda colocação. E vai descontar para cima do ponteiro. O Heleno traz ação. Vai brigar pela primeira colocação. I love you, I hate me, tem um corpo de vantagem. Heleno insiste por fora, tenta primeiro e vai dominar. Heleno vem por fora, vai livrando a cabeça. Pescoço, meio corpo, I love you, I hate me. Em segundo, Desabier. Dois corpos em terceiro. Cruzam a faixa final. Anunciamos Heleno. Depois, I love you, I hate me. Desabier, Salabria, George Street e os demais. Heleno, número 7, foi o vencedor. A tocada aí do F Chaves conseguiu engrenar por fora e assumiu.